Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês deixarem o like aqui no começo do vídeo E pra vocês se inscreverem no canal da Ender, velho Ela é muito importante pra vocês sairem daqui, mano Então vão lá e, mano, falem pra vocês lá Obrigado pra ela, porque, mano, ela faz o papel da Serena, mano Então, mano, se inscreve lá, mano, não esquece de se inscrever Ela tá gravando com a gente direto, mano Então se inscreve no canal dela Vai lá no vídeo dela e fala Oi, Serena, ou sei lá, hashtag cheeseburger Hashtag cheeseburger pra, mano, ela deixar o nome do filho ser cheeseburger, demorou, galerinha? Então eu quero ver todo mundo no canal dela se inscrevendo e comentando o hashtag cheeseburger E também deixando o like aqui no vídeo, porque é muito importante E muita gente esquece de deixar o like nessa série, demorou, galerinha? Então, mano, eu quero ver todo mundo arrebentando o botão de gostei Passando no canal dela, mano, porque é muito importante também e é nóis, velho, galerinha? Bom, saiu o Usar Family aí hoje Saiu o Pixelmon 5.0.1 Então vai aí no canal e confere que é nóis Demorou, galerinha? Então eu conto com o apoio de todos Tamo junto, galerinha Fiquem aí com o vídeo e é nóis Fui Ai, hoje é o grande dia que eu vou atrás Da minha sexta insígnia Pokémon É meio longe daqui Eu vou ter que passar pela cidade Eu acho que eu vou dar um oi pra Bonnie Tá, vamos lá, está rápido Agora eu consigo voar, né? Ai, meu Deus do céu Meu pai falou que eu tinha que continuar a minha jornada Pokémon Eu tô meio que com receio disso De continuar fazendo a minha jornada Ir atrás das minhas insígnias pra entrar na liga Pokémon Mas... Ai, meu, eu preciso ficar cada vez mais forte, né? Mas eu tô ficando cada vez mais forte, né? Eu consegui derrotar a minha mãe Eu consegui derrotar a Delfox da minha mãe Eu nem sei como eu consegui fazer isso, né? Mas tudo bem, eu tô chegando aqui já no ginásio Será que a Bonnie vai estar por aqui? Eu não sei, né? Eu espero que sim Eu tô com saudade dela Vamos ver Ai, um altar que bonitinho Será que ela tá aqui? Bonnie? Oi? Cadê você? Oi, cadê você? Você não tá me vendo? Agora... Oi! Oi, Bonnie, tudo bem? Oi, eu tava com saudade Ah, tava nada Eu comprei o presente pra você Ai, o que você comprou? Fecha o olho Ai, meu Deus Fechou? Tá fechado Tá Que... Uma vara de pescar? Como que foi? Nossa, que legal Ele não riu, né? Nossa, deixa eu pescar as piranha Nossa Tô brincando, obrigado Eu gostei, tá? Tá Você ficou bravo? Não Certeza? Certeza Bonnie, eu tenho que te falar uma coisa O que? Eu ganhei da minha mano Uma batalha pokémon Você? É Sério, isso? É que a mãe é muito fraca também, né? Ah, não, não, não Mas não é fraca Tem alguma coisa que é errado É, eu que sou forte demais Lógico que é E, Bonnie, eu tenho uma novidade Saber que eu consegui me unir com o meu Greninja Sério? Sério? Sério, mas eu não lembro de nada Ué, por que não? É... O meu pai, ele me encontrou meio que jogado no meio do nada Tipo, o Greninja dele sentiu o meu Greninja E... Ele me encontrou jogado e eu não lembro de nada Ele falou que eu me sobrecarreguei Que eu usei todas as minhas energias Mas eu consegui Então você desmaiou? Desmaiei no meio do nada Mas você tá bem? Ah, tô Já faz uns dias isso Por isso que eu fiquei meio que afastado Ah, tá Tá Você ficou muito tempo longe mesmo Ah, não foi tanto tempo Foi quase um meizinho E, Bonnie Esse pokémon tá me irritando Ai, meu Deus do céu Bonnie, o meu irmãozinho nasceu, sabia? Seu irmãozinho? Como que é o nome dele? Cheeseburger Cheeseburger? É Ué Quer falar uma comida? É, mas na verdade não é cheeseburger ainda Minha mãe falou que eu podia escolher o nome Mas eu quero escolher cheeseburger E ela não quer Meu Deus Cheeseburger Por que cheeseburger? Ah, porque é legal Imagina se chamar cheeseburger em vez de Bonnie Que legal Não Ai, meu Deus do céu Lógico que é legal, Bonnie Lógico que não Ai, meu Deus do céu Tá Eu só vim aqui te dar um oi Eu vou na minha última bat Não, minha última não Acho que penúltimo É a batalha de ginásio Então eu tô indo lá Eu vou junto Ah, vai nada Você nunca me viu batalhar Eu tô com vergonha Eu vou junto Ai Meu Deus do céu Sai daqui Tá bom, então Então vamos Só que eu vou voando no meu Staraptor Você vai a pé? Você vai me deixar aqui mesmo? Ai, como que você Eu vou ter que ir a pé? Uhum Eu não posso ir voando na frente, não? Não Você vai me deixar aí sozinha? Ai, tá Tô indo na frente, tá bom? Não Ai, deixa eu ir na frente no Staraptor Não, volta Vai comigo Ai, tá bom Vamos então Vamos Eu acho que esse é o ginásio Olha o tamanho desse ginásio Meu Deus O meu pai São muito bons É lógico É da minha mãe, né? Mas Nossa Olha esse ginásio O meu pai Ele falou que já enfrentou Não sei se é o dono ainda Que já faz algum tempinho Mas eu acho que ele já enfrentou Meu Deus Ah, eu vou subir no Staraptor, Boni Não vou te esperar, não 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 me deixa aqui Ah, Boni Você tem que ter um Você tem que capturar um Pokémon voador, Boni Você tá muito lerdinha Depois que eu faço isso Ah, vai, vamos Vai, Boni Ó, tô aqui em cima já te esperando Ah, me espera Quem chegar por cima tem que beijar a bunda do Lucario Não, isso não vale Lógico que vale Lógico que não Por que não? Que você tem um Pokémon voador Ué, eu não tenho nada Ó, vou te esperar aqui, ó Pra gente chegar junto Vai, ó Tô aqui já, Boni Vai logo Me espera Ai, meu Deus do céu Boni, então te desce um tapa E você caiu isso lá embaixo Passei Oi? Se você cair isso lá embaixo Se você ou eu Se eu te desse um tapa Você caísse lá embaixo Eu ia chorar, né? Será que você ia morrer? Lógico que eu ia Eu sou fraquinha Tá E onde que é o ginásio? Me falaram que era o ginásio de gelo aqui Eu acho que era aqui em cima, hein? Você já veio aqui com meu pai? Eu acho Eu não me lembro muito bem Mas eu Talvez eu tenha vindo Eu só não me lembro Ai, meu Deus do céu Ai, tá ficando frio aqui Ai, tá ficando meio frio Eu cheguei primeiro Ai Ele é o dono do ginásio Aham Eita Eu faço sorte Mas não era o Ulfric Ulfric Sei lá o nome dele Ah, deve ser o neto dele Ah, todo mundo agora Tem neto, filho Que é dono do ginásio Mas tá Agora eu vou enfrentar ele Vai, Pikachu Vamos lá Nossa, ele tem um Gleison Meu Boa sorte Ai, obrigado Vai, Pikachu Eu conto com você, amigo Vai, Thunderbolt Nossa Nossa, o Gleison Ele é forte também Boa Boa Um já foi Nossa, ele tem um Croster Nossa, que louco Nossa Nossa, esse Pokémon Ele é muito legal Boa, Pikachu Você consegue Bom, o que ele tem agora Nossa O meu pai falando Esse Pokémon Vai, Pikachu Ai Eita Vai, Pikachu Boa, Pikachu Será que eu vou ganhar Só com o Pikachu Meu Deus Ele tem um Lapras O meu pai tinha um Lapras Meu Deus Que bonitinho Ai Ai, esse Lapras deles É forte É forte Ai, ele derrotou Meu Pikachu Maldito Vai Tá, agora eu quero O Dusclops Vai, Dusclops Eu conto com você Vai Thunderpunch Ai 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 É, eu acho que o Dusclops Tem que treinar um pouco mais, amigo Boa Boa, o Dusclops Boa Agora ele tem Ele tem uma Jinx Ai Vai Vai Ai, meu Deus do céu Não acerta o ataque psíquico nele Ai, Dusclops Tá complicado Ai, meu Deus Que denso Meu Deus do céu Também já era Ai, vai Grande Diogo Agora é com você, amigo Vai Boa Boa Será que Meu Deus Eu acho que eu consegui ganhar Boa Obrigado Você conseguiu Obrigado Eu consegui Mas Deixa eu ver Ah, você quer relar na minha insígnia? Eu quero Ai, tá bom Não perde ela Eu não vou perder Eu tô aqui na sua Que linda Você gostou? Ela é muito bonita Agora Eu já tenho Seis Insígnias Falta muito pouco Pra mim me inscrever No meu No torneio Pokémon Falta quantas? Uma Meu Deus Só que eu não consigo Me concentrar muito No torneio Pokémon Por causa desses lendários Ai Calma Mantenha calma Ai, não dá pra ficar calmo com isso Mas o que dá? Você tem que pensar pelo lado bom Ai, tá bom Tá, vamos lá então Vamos Ai, minha casa tá muito longe Eu vou dormir por aqui mesmo hoje, viu? Eu vou dormir também Ai, eu tenho que te falar uma coisa O quê? É Eu meio que contei pro meu pai e pra minha mãe Que você me deu um beijo E o que que eles falaram? Ah, minha mãe ela achou bonitinha Mentinho E o meu pai falou que eu devia namorar com você E depois deu risada Mas não devia? Ai, boa noite Boa noite Ai, boa noite, boa noite